Então aqui nós vemos, né, que a pergunta é muito interessante, nós vamos até refazer essa colocação, porque é uma pergunta fantástica, né? Será de crer que o espírito das congregações religiosas, e a gente sabe que muitas congregações religiosas pararam no tempo, né? Elas permanecem vivos nas esferas mais altas, principalmente aquelas que só têm objetivos escusos, como arrecadar dinheiro, como viver uma vida de impunidade diante dos vícios, dos erros. Será que mesmo assim ainda existem esses grupos no mundo mais alto, nas esferas mais altas? E a explicação de Silas é uma coisa muito interessante, não no sentido estreito do sectarismo terrestre. Ou seja, o mundo espiritual, logicamente, a partir do momento em que nós vamos evoluindo, nós vamos atingindo novas esferas. Dentro dessas esferas existem grupos que patrocinam o trabalho do bem e que patrocinam o trabalho do amor. Por exemplo, nós temos aqui em Itapia uma casa chamada Inha Xica. Uma irmã que foi religiosa, da igreja católica, uma irmã que foi uma freira, muito dedicada, não é? E ela, então, na mediunidade de uma senhora que dirigia um centro aqui, de materialização, logicamente, puseram esse nome na casa. Então, ela foi um espírito bom? Foi um espírito bom. Nós temos que entender uma coisa, nem sempre a figura de um espírito bom, aos nossos olhos, significa a figura de um espírito perfeito. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o Betinho. Eu lembro bem quando o Betinho movimentou toda a imprensa brasileira para lançar aquela campanha contra a fome. Então, foi uma campanha que se destacou no Brasil todo. Betinho fez um trabalho árduo. Só que o Betinho era uma boa pessoa. Mas na ânsia de querer ajudar e na ânsia de querer ver números, que isso chamava a atenção do mundo todo, não era só do Brasil, ele permitiu que um erro grave pudesse ser apresentado diante do cronograma das suas atividades. Começaram a ter milhões de cestas básicas. E, de repente, começou a imprensa buscar de onde está vindo tudo isso. E aí, num determinado momento, descobriram que Betinho havia pedido ajuda para os traficantes do Rio de Janeiro. E que esses estavam destinando muito dinheiro do tráfico, onde estava aliciando aqueles jovens da criminalidade para ir para o bem. E aí, quando foi indagado, Betinho, que acabou se comprometendo inteiramente com esse projeto, de repente, eu assisti a uma entrevista que ele diz, estou altamente arrependido, porque o meu projeto não tinha limites e eu acabei me perdendo pelas raias da vaidade, onde eu aceitei coisas dessa natureza. E a história do Robin Hood, que roubava dos ricos para dar para os pobres. Quer dizer, então, no cenário, para ajudar, tudo vale? Vale eu matar uma pessoa, saquear uma pessoa e pegar o dinheiro dela e dar para os pobres? Moralmente, isso é lícito? Então, essa colocação é fantástica. Que nós vamos tendo, sim, toda essa condição. E hoje, quantas pessoas não veneram Betinho, por exemplo? Não na condição de um santo, mas pelo trabalho que ele fez. Quantos grupos existem que dão continuidade naquele trabalho que ele iniciou há muitos anos atrás? Que procuram nas preces pedir ajuda a ele. Se ele tiver em condições de ajudar, ele ajuda. Se ele não tiver, no mundo espiritual também foi criado instituições com o seu nome de espíritos veneráveis para atender. Olha como funcionam as leis divinas de maneira belíssima. E um ponto importante que eu julgo também, é que não devemos julgar o nosso próximo. Vemos, na atualidade, muitos religiosos se enriquecendo pela religião. Outros cometendo verdadeiros abusos em nome de Jesus. Cada um vai colher o que planta. Cada um padecerá do mal que semeia. Por esses irmãos que estão na contramão do acerto, nós temos que ter um olhar de piedade. Ontem também já estivemos no lugar deles. Ontem também já propagamos esses equívocos. E hoje temos a oportunidade de estar no outro lado, no outro aspecto. Cada um com as suas escolhas, com a sua força de vontade. O importante é analisarmos nós. E eu encerro, para o meu pai da continuidade na leitura, com aquela história de uma mulher que foi até o Chico e disse assim, Chico, eu vou deixar de ser espírita. E o Chico perguntou, ué, minha filha, por quê? Ah, Chico, eu descobri que o meu dirigente faz um monte de coisa errada. E o Chico, quando precisava ser duro, ele era duro com amor. Às vezes as pessoas pensavam, o Chico era bobo, o Chico era manso, o Chico era manso. Mas quando ele precisava defender o Espiritismo ou orientar uma pessoa, ele não passava a mão na cabeça. O Chico disse para aquela irmã, minha irmã, quem é que disse que um chefe religioso espírita é modelo para alguém? Se você não concorda com as atitudes dele, você tem duas opções. Ou você vai para uma outra casa espírita, ou a senhora funde uma casa espírita e que tenha a tua cara. Se a senhora quer deixar de ser espírita, é um problema teu. Mas não culpe o seu chefe religioso, porque em verdade o nosso único modelo é nosso Senhor Jesus Cristo. Se a senhora quer deixar de ser espírita, é um problema teu.